Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Vocês são lindos demais Eu prometo que não vou te andar Porque essa promessa vou fazer Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você é a corda-bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer a questão de quebrar Sabe o que você tem? A corda-bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Olho na parede Meu chapéu de palha Queimado do sol e com o tempo judeado Quem nos viu um dia Lando a minha choça Jotando com a roça de suor molhado A tarde o patrão Pagava a tarefa Era a conta exata Da compra do dia A luta era feia E sem opção Sujeitava tudo Até a imposição Mas Deus me ajudava E eu não desistia Mas de hoje em dia Eu com ponto encontrei Pois sempre lutei Com dignidade Meus grandes amigos Estão junto a mim Completando assim Minha felicidade O Senhor do céu Tem força infinita Pra quem acredita Nesta verdade Os calos que tenho Espalhado nas mãos Com prova que eu Venci no sertão Que sempre será Minha identidade Não precisa ver A mão de um caboclo Estiver usando Um chapéu de palha É mão galejada Do tranco pesado Do salo sagrado Onde o caboclo malha Igual um atleta Ou um general Que traz em seu peito Uma linda medalha O caboclo tem A mão galejada Medalha de honra Do caboclo deixada Melhor documento De um chapéu de palha O 별 Oünde este redor A grande medalha Quando eu Onde tem ым Onde tem Onde tem Que Virtua Entendeu Viu os patalzinhos? Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar O amor de um violão O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola E uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você E aí